QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica Salve galera, bem vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga Hoje voltamos com a nossa série Diário de um Sobrevivente Hoje eu resolvi fazer um vídeo bacana mostrando pra vocês uma técnica bem simples de acabar com aquele problema da galera que usa zumbi pra invadir a sua base Vamos fazer ao redor da base um fosso que o jogador não consiga passar e que o zumbi morra Eu vou dar uma acelerada no vídeo, é claro, não vou deixar vocês olhando fazer todo o fosso Mas é bem simples, você com a pá vai cavar um fosso e vamos encher de spike Assim acaba com aquela velha mania que a galera tem de usar zumbi pra invadir a sua base Que é uma maneira bastante usada, as vezes a galera acha que é hack, que invadiram minha base, estava com o claim Mas não é hack não galera, as vezes é só a galera usando zumbi É bem barbadinha, vamos fazendo um buraco E deixa seu like aí, compartilha o vídeo aí, deixa sua dica, sugestão, tô sempre ouvindo todo mundo E claro, se inscreve no canal né galera E avisa aí pra quem curte o jogo Seven Days e outros jogos também que eu tô trazendo aí pro canal É só clicar aí e se inscrever Então vamos lá, vamos passar isso aí pra frente e fazer o nosso fosso E aí A CIDADE NO BRASIL 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 aí mais serviço daí valeu